O Rally 2024 já está na estrada. Serão 27 equipes em campo, percorrendo mais de 80 mil quilômetros por 12 estados do Brasil. Vamos avaliar mais de 1.500 lavouros de soja de milho, para levar para você informações diretamente do campo. Todas as informações serão analisadas aqui, no escritório da Agroconsult, pela nossa equipe de especialistas e depois compartilhadas com vocês. Serão 17 equipes na etapa soja, 6 equipes na etapa milho e mais 4 equipes de visitas a produtores, buscando informações para deixar vocês à parte de tudo o que está acontecendo com a sala. Nossos especialistas participarão de ações e bate-papos com produtores e patrocinadores na Expo Direto, Show Rural, Tecnoshow e ShowSap. Você vai poder acompanhar todos os nossos episódios, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e nesse ano até pelo Spotify. E agora um spoiler, temos um recorde a superar. No ano passado foram mais de 25 milhões de visualizações do Rally nas plataformas digitais. E esse ano, claro, não vai faltar conteúdo para a gente bater esse recorde. E já estamos por aqui sujando a botina e buscando informação de qualidade. Nos acompanhe em todas as nossas redes e vamos juntos fazer o melhor Rally da Safra de todos os tempos.